Você sabe como iluminar o seu quintal ou o seu jardim? Vamos falar sobre isso? Eu trouxe pra você dois produtos da Avante que irão destacar as cores e as formas das suas plantas. Espeto e Spot Hammer. Ideais para as áreas externas, como jardins e quintais, a família Hammer é resistente à chuva e poeira, já que possui índice de proteção IP65. Feitos de policarbonato na cor preta, são leves e não vão estragar facilmente com a ação do tempo. Disponível em 5 watts, suficientes para iluminar sem gastar muita energia, o Espeto Hammer é perfurável e ideal para solos porosos como terra e areia. Outra vantagem incrível! Com sistema direcionável, você pode focar a luz pra onde quiser, nas cores amarela, branca, âmbar, azul ou verde. Já o Spot Hammer possui base fixa. Indicamos seu uso para superfícies não penetráveis, como concreto, pisos e madeiras. Com 6 watts de potência, possui as cores de sua luz amarela, branca ou verde. Ele é tão compacto e discreto que vai ficar perfeito na sua casa. Lembrando que você também pode direcionar o facho de luz. Anote esta dica. Para que os produtos não se danifiquem com a água, é necessário isolar a fiação elétrica. Sua área externa vai ficar ainda mais bonita, né? E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo 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 Obrigado.